Oi, gente! Eu assisti três filmes que estreiam essa semana nos cinemas. E tá aqui o que eu achei de cada um deles. Eu já começo com o mais importante, que é Duna 2. Você lembra do primeiro filme que estreou há uns dois anos, por aí? E como ficou claro, no final daquele filme, daquele filme original, o Paul se une a Shani e aos Freemans enquanto busca vingança contra os conspiradores que destruíram a família dele. O que eu achei? Então, o filme é grandioso, tem cenas lindas com grandes espaços, a fotografia é sensacional e tem um elenco ótimo. A Zendaya tem mais espaço, inclusive a última cena é dela. Tem o Austin Butler, que faz o vilão, que é muito bom. E tem o Timothée Chalamet, tem o Josh Brolin, tem o Stellan Skarsgård e tem até uma pequena participação de gente como a Florence Pugh e a Anya Taylor-Joy. Quer saber? É um daqueles filmes que vale a pena ver no cinema e daqueles em que a sequência é melhor que o original. Os outros dois filmes que eu assisti não poderiam ser mais diferentes. Eu começo falando de Eu Capitão, que é um filme que está concorrendo ao Oscar de produção estrangeira. Conta a história de dois rapazes que resolvem fugir da África para tentar a sorte na Europa. Mas é claro, eles passam, gente, eles passam por tanta tragédia, por tanto problema, por tanta coisa, que parece que o filme não termina nunca. Eu nunca colocaria numa lista minha de melhores do ano, mas ele está lá no Oscar, não tem chance, mas olha, é um soco na boca do estômago, vou te falar, foi até difícil terminar de ver. Já o terceiro filme é uma comédia de ação estrelada pelo Nicolas Cage que se chama Plano de Aposentadoria. Ele faz um agente aposentado que mora lá no Caribe e tem que salvar a filha e a neta que se envolveram com pessoas más, vamos dizer assim. Olha, tem bons momentos, até por causa dos atores envolvidos, mas é muito mal dirigido. E quer saber? Termina de um jeito tão tosco que dá até raiva. Vamos falar de streaming, então, várias, várias dicas essa semana. Eu já começo falando da grande estreia da minissérie Shogun, que chega no Star Plus e no Disney Plus. Ela começa com dois episódios e depois os demais vão sendo lançados a cada semana. Eu lembro muito da série antiga, que era estrelada pelo Richard Chamberlain. Alguém lembra? Era muito boa. Eu fiquei curiosa para ver essa nova versão, que dizem que é bem bonita, bem, assim, produzida. Ela acompanha a história do marinheiro britânico Jack Blackthorn, que aqui é feito pelo Cosmo Jarvis. Que, após naufragar no litoral japonês, ele vai se defrontar com uma série de conflitos políticos, armamentistas. Isso no Japão, que está no início da eclosão de uma guerra civil. Parece bem bom. A minha outra dica é a estreia, finalmente, de ficção americana. É o filme que está concorrendo a vários...